Fala aí pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal do Outobotio e hoje com um vídeo um pouquinho diferente do Foco. Mais ou menos em fevereiro de 2019 eu comecei a pesquisar sobre algum tipo de coleção de figuras de ação porque antes de vir morar fora do Brasil eu já gostava muito de figuras de ação e sempre ficava ali tentando encontrar alguma coisa que me agradece. O problema é que o preço dessas figuras no Brasil sempre foi muito elevado e isso inibiu um pouco esse desejo de ter uma coleção maior, uma coleção que eu pudesse ter muitas peças e fui atrasando esse processo. Uma vez vindo para cá, há cerca de quase 5 anos atrás, ano passado eu tomei a decisão e encontrei as figuras Foco. Quando eu vi a figura do Red Shat, do Studio Series, pela primeira vez ali na prativeira do supermercado, eu comecei a fazer uma leitura e entendi que já estava na hora de começar a pensar nessa coleção porque as figuras estavam ficando cada vez mais parecidas com aquilo que eu já idealizava dos filmes. Porque algumas coleções anteriores de Transformers, elas traziam figuras um pouco que distoavam muito da figura, ficavam muito distantes e eu percebo que figuras fabricadas nos últimos 3, 4 anos... Tudo bem, eu reconheço que ali em 2007 e as figuras Revenge of the Fallen também trazem uma semelhança muito grande e eu deixei passar isso, eu não estava acompanhando como nos últimos anos. Mas, vendo ali a figura do Red Shat, do Studio Series, aquilo começou a me despertar um certo interesse e eu vejo que um ano e pouco depois a minha coleção já tem um volume interessante, eu tenho um volume considerável de peças e gosto muito, estou muito satisfeito com as peças que eu venho adquirindo. Sempre baseado nos filmes e algumas peças também da G1. Mas, as minhas figuras de coleção, elas não ficam só no Transformers, embora o foco central seja o Transformers, as minhas figuras prediletas são os Transformers. Mas também tem as figuras que são baseadas em produções dos anos 80 e no auge mesmo do cinema norte-americano, quando grandes produções estavam explodindo, já tinha muita coisa conhecida no final dos anos 70, mas explodiu mesmo no início da G80. Então, tem muitas figuras desse período que eu gosto muito e eu procuro trazer para a minha coleção essas figuras. Então, para iniciar esse novo foco do canal, que é, às vezes, fazer entre vários vídeos de Transformers um vídeo de figuras ou identistas, eu trouxe para vocês hoje essa coleção da Hasbro, que é a coleção Plasma Series. Ela, até agora, está constituída por seis peças, né? Você compra seis figuras e elas são um build, né? Você, montando essas seis figuras, você vai ter o Vince Klaustro, que é aquele demônio, né? Que, na verdade, são dois que aparecem no filme. O pessoal que já coleciona Marvel Legends e outras figuras sabe que isso é muito comum na Hasbro e outros fabricantes. Você vai comprando figuras que vêm com partes para você ir montando. E a Hasbro resolveu fazer o mesmo com os caça-fantasmas aqui. Na verdade, eles não são, assim, tipo guerreiros, né? Eles trabalham como uma equipe, como se fosse, se for comparar, assim, a equipe que vai desentupir o cano da sua casa, o grupo de eletricistas, eles prestam um serviço, porque os fantasmas são um transtorno. Assim como é desentupir um cano ou consertar um defeito, como se fosse em Hand Man's. Eles montam uma companhia onde o fantasma é o problema e eles estão lá para te atender. É só você ligar para eles, tem um fantasma te atrapalhando e eles vão lá para consertar esse problema para vocês. Então, pessoal, para iniciar esse novo foco do canal, que também trazer intercaladamente figuras conhecidas dos anos 80, para você que tem mais ou menos a minha faixa etária de idade, matar essa saudade. E para você que é jovem também, deve ter pego aí as reprises, curtiu também. Vamos ver um pouco dessas figuras da Hasbro, que na minha opinião foi muito bem feita. Eles mandaram muito bem na confecção das figuras. Vamos aí para a revisão, vamos falar dessa incrível coleção. Eu gostei pra caramba, fiquei muito satisfeito. Vamos lá. E temos aí reunidos os quatro heróis do filme, o Winston, o Ray, o Egon e o Dr. Peter Venkman, que é assim que ele é chamado no primeiro filme. Tá aí essas figuras, gente. A Hasbro fez um trabalho que eu sinceramente gostei muito. Quando eu bati o olho na loja, eu vi, por coincidência, estava toda a coleção junta, todos os personagens. Porque aqui eu estou mostrando só os heróis da parada. Ainda tem também aqueles que são os vilões, eu vou mostrar já já para vocês. Mas se você der uma olhada aqui, vou pegar até a figura que eu considero a mais simples da coleção, que é a figura do Peter Venkman. Eles são bem detalhados. Eles são todos feitos naquele material clássico da Hasbro, que é aquele plástico meio enrijecido, mas com as junções mais flexíveis, mais emborrachadas. Justamente para você não ter aquela fácil quebra das juntas. As mãos também são feitas naquela borracha, justamente para você poder encaixar as armas, porque elas podem ser retiradas. Essas figuras são bonecos articulados, com todas as articulações. Não são figuras para ficar em status. São fáceis de colocar em pose, são muito bem feitas. Você vê que você tem aqui a escultura do rosto. Eu achei o Peter Venkman com o rosto um pouco feliz demais. Eu achava que eles deveriam ter feito talvez uma fisionomia um pouco mais cínica, que combinasse um pouco mais com o Bill Murray. Porque quem assistiu o filme e conhece esse ator sabe que ele interpreta os seus personagens de forma bem cínica. Ele bota muito mais dele no personagem do que realmente se enquadrar no personagem. A figura vem com a mochila, elas podem ser retiradas, eles não vêm montados. Acoplados a ele tem esses cabos aqui, tem todo aquele simbolismo de conexões elétricas. Dada a tecnologia da época, dos anos 80, o que se imaginava de tecnologia era muito perto disso. Aqui você tem as mochilas, elas são sempre as mesmas para os quatro personagens. Não há diferença exatamente nenhuma, eu não percebi nenhuma diferença nas mochilas. São exatamente as mesmas. A parte de uniforme das figuras também é muito semelhante, não tem grande diferença. O único que se difere realmente dos outros três é o próprio Peter Venkman. Você vai notar quando eu pegar o outro personagem ali, ele como tem essa figura mais cínica e desleixada, o boot dele está por baixo da calça. Então ele tem essa parte aqui da perna diferente. Ele é mais desajeitado, ele não tem muita preocupação com uma estética. Então isso está muito de acordo com esse jeitão do doutor Peter Venkman. Você vai pegar aqui, por exemplo, o Egon, que é a figura que eu mais gostei dessa coleção. Achei que ele foi o mais fiel, desde a escultura do rosto. Ele traz muito bem a fisionomia do Egon, que tem aquela coisa do cientista, do cara que pesquisa muito, o nerd mesmo, está até com uma certa, quase que uma arrogância. Isso combina muito com a figura do Egon. Então você vê a roupa dele, exatamente a mesma. Sempre diferenciando com o nome, talvez a câmera não pegue, mas o nome aqui, cada um traz o seu sobrenome de família no seu uniforme. Tirando isso, os outros, é exatamente a mesma coisa. Eles trazem aqui o boot, a calça está dentro do boot, apenas o Peter Venkman se difere. A mochila é exatamente a mesma. Aqui, no caso, eu decidi colocar na pose, ele utilizando aquele acessório de localização que detecta a presença de espectros, e deixei então a arma dele fixada aqui. E todos eles podem também ter essa opção, você pode prender a arma deles aqui. O Ray, com aquela carinha dele, aquela pegada um pouco mais... Ele é o mais entusiasmado do grupo, ele tem muita vontade de que a companhia dê certo. Então ele que agita toda a parte de aparato, de funcionalidade, a logística do grupo é toda feita por ele. E aqui você tem o Winston, que é o último integrante a entrar no grupo. Ele entra no filme meio que por acaso, ali na história, ele vem pedir um emprego, que eles estavam tentando contratar, ele aparece e é rapidamente contratado por grupo, e faz muito bem ali. Vamos então mostrar os outros personagens, os outros dois restantes que compõem essa coleção. A Hasbro decidiu então que os outros dois personagens seriam óbvios. O Dozer, que é representado aqui por essa figura feminina, ele inclusive é interpretado no filme por uma atriz eslovena chamada Slavita Rovan, que faz uma participação ali representando essa figura demoníaca do Dozer. E no filme ela é dublada por uma figura masculina, para que a voz fosse bem assustadora. E a outra é justamente a personagem da Sigourney Weaver, que é a Dana Barrett, que ela é uma personagem normal ali, ela entra no filme quase como um par romântico do Bill Murray, mas ela no meio do filme é possuída ali por um daquelas criaturas. E então eles resolvendo colocar aqui ela na coleção, trazendo então a sua relevância. Vamos pegar aqui para dar uma olhada. Ela tem essa figura aqui, para quem já conhece o filme do Exorcista, ela tem uma fisionomia bem assustadora, porque aqui ela está no seu formato justamente possuída pelo porteiro, tem aquela cena icônica onde ela está levitando, então ela tem aí o seu peso sinistro. Quem dá medo mesmo é o Dozer, que é essa figura aqui, andrógeno, tem esses raios aqui nos dedos. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham essas figuras da Hasbro. Começando então pelo Dr. Peter Venkman. Ele traz aqui como acessório diferenciado, que cada um deles vem com um acessório que os diferencia. E o Dr. Peter Venkman, ele vem aqui justamente com aquele catalisador dos espectros, né? Porque no filme, tanto no desenho animado, todos eles utilizam isso aqui também. Porque no momento em que eles capturam com os raios, eles lançam essa caixa, essa portinha aqui, ela se abre, saindo uma luz que vai sugar os espectros para dentro disso aqui, para depois ser colocado lá no laboratório deles, preso ou aprisionado. Então tá aqui, ele é bem detalhado, ele não abre a portinha nem nada, não sai luz, nada. É só mesmo uma figura de plástico, ele é até oco aqui na forma, mas é muito bem feitinho. Muito legal, a Hasbro caprichou aqui. Então esse é o acessório diferenciado do Dr. Peter Venkman. Para o Ray, o acessório que foi escolhido é aquele que ele usa também em várias partes do filme, que é justamente esse óculos aqui, que parece aqueles óculos de visão noturna, mas que na verdade no filme é utilizado para que ele consiga ver talvez aqueles espectros que estão invisíveis, né? Então isso aqui é um acessório muito legal e foi colocado. Ele vem separado da figura, eu coloquei aqui, não vou tirar porque é um pouquinho chato de colocar, ele fica bem justo na cabeça da figura. E ele também pode ser colocado aqui na altura dos olhos, se o colecionador quiser. Eu procurei manter assim como é no filme. Ele passa a maior parte do tempo no filme com ele assim, sobre a testa. Mas esse é o acessório do Ray. Para o Egon, como não poderia deixar de ser, eles trouxeram, lógico, aquele detector de ectoplasma, né? É ele que fica, é uma espécie de um sensor, ele que vai dando sinal ali, através de efeitos sonoros e interferência, a presença dos espectros. Ele é bem pequenininho, vem ali na embalagem também separado, você pode escolher em qual mão você vai colocar, seja na direita ou na esquerda, não importa. Mas é o acessório diferenciado do Egon. Eu achei ele muito legal, combinou mesmo com esse jeitão da figura. Inclusive essa pose aqui, eu gostei muito de deixar ele nessa pose. E é com isso que acompanha o Egon. E agora o personagem da coleção que mais agradou, e também trouxe uma certa discussão entre os amigos colecionadores, que é o personagem do Winston. Que ele traz o acessório que eu percebi que grande parte dos colecionadores que eu conheço queriam que viesse com todos os outros. E só veio com ele. Que é justamente o raio lançado, né? Da arma. Que é muito legal. Ele também é emborrachado, é bem leve, não tem nada pontiagudo que possa machucar. Mas você vai colocar ele aqui, justamente na ponta da arma. Ele é bem fácil de colocar. E pronto, você tem ali o personagem com essa performance de ataque. Você vê que pra uma fotografia, não importa o ângulo que você botar, fica bem legal. Traz ali a impressão, justamente a real utilidade da arma dos caça-fantasmas. E o que eles realmente fazem. Tornando o Winston, então, pra maioria dos colecionadores, o personagem mais empolgante. Mas gerou aí uma discussão, porque já vi amigos meus falando que vai ter gente que vai comprar o Winston quatro vezes na intenção de que cada raio desse fique com outros personagens. Eu não duvido nada, porque o colecionador tem muito dessas coisas. O ponto negativo, na minha opinião, na questão do Winston, quando você coloca ele no teu display, no teu setup lá, é porque esse acessório, ele gera um peso na figura da arma, que também é uma figura feita com uma borracha bem molinha, que acontece isso aqui, ela vai com o tempo se deformando, e vai ficando amassada. Não importa o quanto você tente aqui esticar, eu vou tentar até depois pegar a mão do Winston e colocar mais próxima aqui, pra evitar essa deformidade. Mas, na minha opinião, mesmo que pequeno e até irrelevante em algum aspecto, é o ponto negativo dessa figura maneiríssima do Winston, que vem com aquilo que o pessoal mais queria, que era justamente o raio dos caça-fantasmas. A figura do Dozer, está aqui, ela vem no blister, na caixa, com as mãos normais aqui, as mãos normais da figura. Mas o que acontece? Os acessórios dela, é justamente um par de mãos, que trazem ali, saindo dos dedos, aquele raio que ela utiliza no filme, contra os heróis. Então, como é que você faz? Você vem aqui, e tira as mãos. Elas se destacam ali no joint, e você vai colocar aqui as mãos com os raios. É assim que fica. Então, você pode escolher depois ali que tipo de posa você quer, fazê-la voando, como quiser, porque é uma personagem muito bem articulada. Não é exatamente muito fácil de manter ela em pé, porque ela possui esses pés bem pequenininhos. Apesar de muito bem articulado, mas a gente leva uma sorrinha, porque você tem que balancear o peso ali dos raios, com o posicionamento que ela vai ficar. Eu consegui botar em pé, mas confesso que não é uma das tarefas mais fáceis, não. A Dana, ela é um personagem bem simples, ela não traz nenhum acessório. Ela apenas tem as suas articulações, onde você também pode escolher as poses que você quiser, mas ela não traz nenhum acessório consigo. Com relação ao fato dessa coleção ser uma figura Build Figury, como eu falei pra vocês no início do vídeo, essa é a figura que é montada, uma vez que você completa as seis unidades. Cada uma delas traz uma parte, e elas são numeradas aqui, pra poder você montar o Vince Clostro, que é um nome até difícil de falar, mas é uma criatura que o resultado da montagem é bem legal. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que ele fica depois de montado. E aí, pessoal, tá aí o Vince Clostro, essa criatura demoníaca que aparece no filme, no caso, no filme são duas, né? Aqui, montando a coleção, você completa uma, mais uma vez entra aquela discussão que o meu amigo Januncio explicou, né, que isso vai gerar uma comoção nos colecionadores, que vai repetir os personagens só pra poder ter dois no set. E eu, como sempre, não duvido nada. Então vamos dar uma olhada aqui como é que ele fica. Ele é dividido em seis partes, né? Você tem aqui todo o tronco, você tem a cabeça, e você tem os quatro membros, né? Os membros superiores e os membros posteriores, que são as pernas. São bem fáceis de montar, o encaixe é bem fácil, não é nada assim muito brabo, mas olha como é que ele é bem feito, né? Você tem aqui esse brilho nas costas dele, a textura do material. O material é plástico duro, e algumas partes das pernas aqui, das patas, são feitas na borracha. A cabeça também, ela mexe um pouco desse plástico duro com a borracha também. Você vê que tem aqui a parte da interna da boca, os dentes, a língua. Essa boca, ela articula. Você pode manter ela um pouco mais fechada, até fechar toda, ou você pode abri-la. Eu prefiro manter aberta, que é assim que eles aparecem no filme. Você tem aqui esses olhos vermelhos, bem sinistro. É uma figura aqui que mete medo. A cabeça é bem articulada. Você pode articular facilmente. Todos os membros também. No caso aqui, os posteriores, você tem articulação de braço, antebraço, a pata. Então, é bem fácil, bem tranquilo, você poder escolher a pose que vai ficar o Vince Clostro. Olhando aí esse set todo completo, com esses personagens, fechando essa primeira wave da coleção Plasma Series, me vem só aquela pergunta, né? Porque, obviamente, muita gente deve ter feito essa pergunta. Cadê o Geleia, né? Cadê o Slime? Por que ele não tá? Ele podia ter vindo, talvez, como até um acessório de um dos personagens. Talvez o personagem da Dina, que não vem com nada, da Dana, podia ter vindo com o Geleia. Vamos ver se eles têm planos aí. Eu ainda não procurei nenhuma informação a respeito de uma segunda wave que possa trazer o Slime. Ou até mesmo também o próprio Lois Toley, né? E a Janine, que são aí no filme, interpretados pelo Rick Morales, e a Annie Potts. São personagens que também tiveram uma cena importante no primeiro filme, mas ainda não surgiram aqui. O set, o primeiro set da coleção, tá aí, é o que vocês estão vendo. São essas figuras, mas o pessoal, eu acho que já vai sentir, eu, por exemplo, senti muita falta, pelo menos, o Geleia nessa coleção. Mas, o que nos é trazido até agora, eu digo pra vocês, gostei muito do resultado, achei as peças muito bem feitas, recomendo pra quem é fã, gosta e gostaria de tê-los. Eu não sei como é que tá o preço dessas peças aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, no sul da Flórida, você pode encontrar em lojas físicas como o Walmart, como o Mercado Target, ou lojas de brinquedos especializados, cada peça custa na loja 19 dólares. Aí você tem aí os 7% de imposto, pode chegar entre 21 e 22 dólares. Mas esse é o preço dessas figuras aqui nos Estados Unidos. E eu digo pra vocês que tá aprovado, eu tô satisfeitíssimo de ter reunido essas figuras. Bom, meus amigos, muito obrigado aí pra vocês que assistiram, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira revisão que eu tô fazendo no meu canal, com figuras que não sejam transformers, mostrando um pouco mais de outras peças da minha coleção, que são baseadas em figuras icônicas dos anos 80. Em breve eu devo fazer mais alguns vídeos a respeito de figuras que eu tenho aqui. Mas, pra iniciar, eu achei que seria justo começar com essas figuras que pertencem a uma produção que foi muito bacana na época, que fez muito sucesso, e até hoje mexe com o imaginário de fãs, entusiastas, pessoal do mundo nerd, do mundo geek, enfim, pessoas que gostam dessa cultura pop, né? E os anos 80 são... A década de 80 é repleta desses personagens que são inesquecíveis até hoje, tá? Então, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto